Muito obrigado, e a sessão está sendo gravada. Obrigado, professor. Boa tarde a todos novamente. Como o professor disse, o meu nome é Vinícius, e desde já eu agradeço pela atenção que vocês estão me dando nesse seminário e pela oportunidade que me foi concedida para falar um pouquinho sobre o trabalho que eu desenvolvi no meu doutorado para vocês. Antes de iniciar propriamente o tema do doutorado, eu gostaria de me apresentar um pouco mais, falar de onde eu vim, do grupo que eu fiz parte, e toda a minha graduação, pós-graduação, ela foi desenvolvida na cidade de Maringá. Eu sou carioca, mas eu moro em Maringá faz 13 anos, e Maringá é uma cidade do interior do Paraná, com um pouco mais de 400 mil habitantes, e é uma das melhores cidades, eu acho, para se morar no Brasil. Ela foi até eleita ali na lista de melhores grandes cidades. E na cidade de Maringá a gente tem a Universidade Estadual, que é uma universidade relativamente nova, ela surgiu na década de 70, e atualmente ela conta com diversos campos espalhados por outras cidades do Paraná. Já falando um pouquinho em específico sobre a pós-graduação em Física, ela conta com oito grupos de pesquisa, e dentro desses oito grupos de pesquisa, alguns deles estão relacionados com a caracterização termo-ótica de materiais. Antes a gente tinha apenas um grupo, que era o grupo de estudos de fenômenos fototérmicos, só que esse grupo, ele acabava sendo muito grande, porque envolvia vários alunos, vários professores e alunos do departamento, e houve uma necessidade em fragmentar esse grupo, e surgiu ainda um grupo denominado como o grupo de estudos de fenômenos fototérmicos, mas também se originou o grupo de espectroscopia ótica e propriedades termofísicas, e o grupo do qual eu fiz parte, que é o Centro de Investigação da Interação Luz-Matéria. E falando um pouquinho sobre as técnicas que nós costumamos utilizar nos trabalhos aqui na UEM, falando um pouco sobre cada um desses grupos, a gente costuma utilizar medidas de absorção, luminescência, fotoacústica, espectroscopia RAMAN, FTIR, no caso do Centro de Investigação da Interação Luz-Matéria, o CILME, a maior técnica que a gente utiliza é a técnica de lente térmica, que eu vou falar um pouco durante o seminário, a técnica de espelho térmico e interferometria, e além de outras análises que acabam aparecendo a necessidade conforme o desenvolvimento de algum trabalho. E para exemplificar um pouco dos trabalhos recentes que o CILME esteve inserido, os alunos do CILME estiveram inseridos, eu trouxe alguns exemplos. O primeiro deles é um trabalho que está relacionado com medir o deslocamento superficial em sólidos, utilizando a técnica de espelho térmico simultaneamente com medidas de interferometria. Tem uma outra área que é a parte de análise de fotoreação, no caso eu vou comentar um pouco sobre esse trabalho que fez parte do meu doutorado, que é uma análise da fotoconversão da protohipericina em pericina, e também quando a gente fala um pouco sobre a técnica de lente térmica com uma excitação pulsada, nós temos presente no transiente de lente térmica alguns efeitos particulares em escalas de tempo. E esse trabalho ele tratou sobre um efeito oscilatório que era presente na escala de nanosegundo, e eu também vou falar um pouco dele mais para frente. Agora, entrando um pouco no tema propriamente do seminário, eu gostaria de falar um pouco sobre a terapia fotodinâmica. A terapia fotodinâmica é um método alternativo que é empregado comumente no tratamento de câncer e de doenças epidérmicas. Agora, a utilização do conceito da luz como uma terapia no tratamento de doenças é um conceito antigo e já era sabido que os egípcios, por exemplo, utilizavam a luz no tratamento de doenças como o vitíligo. A terapia moderna só surgiu cerca de 1903 com o conceito de que combinar certos compostos químicos poderia induzir a morte celular. Bem, como que funciona propriamente a TFD? Na TFD a gente tem a necessidade de ter um composto fotossensibilizador e uma fonte luminosa. E você utiliza essa associação do fotossensibilizador com a luz para gerar espécies reativas do oxigênio que são responsáveis por promover a destruição desse alvo de interesse. Aqui eu tenho um diagrama de energia simplificada no qual o fotossensibilizador no seu estado fundamental ele absorve a energia do fóton e passa para o seu estado singleto excitado. Nesse estado singleto ele pode decair por emissão fluorescente ou ele pode promover uma mudança para o estado tripleto excitado. Desse estado tripleto ele novamente pode decair por emissão fosforescente ou do estado tripleto existem dois mecanismos nos quais ele consegue gerar essas espécies reativas do oxigênio. Um deles seria a interação do estado tripleto com a molécula do substrato ou a interação do estado tripleto com a molécula de oxigênio. E vale ressaltar que esses dois mecanismos eles ocorrem simultaneamente numa área de localização do fotossensibilizador. E todo o dano que o fotossensibilizador e essas espécies reativas promovem depende de diversos fatores que são interdependentes. Comentando um pouco sobre a questão da destruição celular que essas espécies reativas geram existem basicamente três métodos que elas podem promover essa destruição. No primeiro método as espécies reativas elas podem atacar diretamente a célula. No segundo método elas podem gerar uma resposta imunológica. E no terceiro elas podem comprometer a vascularização celular gerando um infarto celular. E uma vez que o fotossensibilizador desempenha um papel tão importante ele é um dos pilares da aplicação da terapia fotodinâmica há uma grande necessidade em se caracterizar melhor esses fotossensibilizadores. Uma vez que a eficiência da terapia fotodinâmica está diretamente relacionada com o quanto que a gente conhece sobre esse fotossensibilizador. Já que a produção das espécies reativas elas podem ser afetadas por fatores como concentração, temperatura, pH, tempo de exposição à luz, que tipo de luz que nós estamos utilizando. E atualmente esses fotossensibilizadores eles são separados em três gerações diferentes no qual a primeira e a segunda geração incluem fotossensibilizadores como o Fotofrim, as porfirinas e as clorinas. E a terceira geração de fotossensibilizadores é uma geração mais atual, mais moderna que tem estudos associando fotossensibilizadores a nanomateriais para uma melhor aplicação da terapia fotodinâmica. Tem estudos também associando fotossensibilizadores a diversos tipos de carreadores e esses tipos de fotossensibilizadores são englobados nessa terceira geração. Um caso particular de fotossensibilizador que eu trouxe para exemplificar é o 5-ala. Ele em si não é um fotossensibilizador, ele é só um precursor natural e dentro da mitocôndria ele é convertido na protoporfilina, que esse sim é o fotossensibilizador que é utilizado para a terapia fotodinâmica. Esse fotossensibilizador, ele é de, digamos assim, de grande interesse porque ele já é aprovado para a utilização clínica. Além disso, falando um pouco sobre os fotossensibilizadores que eu trabalhei, tem a hipericina, que é um fotossensibilizador natural, que é extraído da erva de São João. Entretanto, devido a baixa eficiência no processo natural de extração da hipericina, existem diversos estudos que tentam obter uma rota sintética mais eficiente na produção da hipericina. Eu acredito que o estudo que eu realizei durante o meu doutorado, ele contribui no sentido de compreender melhor esse fotossensibilizador para que seja possível obter uma nova rota de produção desse fotossensibilizador que tem grande aplicação para a terapia fotodinâmica devido às suas propriedades. Além disso, nos meus trabalhos de doutorado, eu também utilizei alguns corantes da família dos xantenos, como a eritrosina B, a iosina e a fluoresceína, no intuito de tentar compreender melhor os mecanismos que estão relacionados com a dinâmica de fotodegradação desses corantes e que podem também influenciar na produção de espécies reativas de oxigênio. Em particular, esses corantes são de grande interesse para o meu estudo, porque eles têm uma grande geração do estado tripleto, além de um tempo de vida relativamente longo nesse estado. E quando nós falamos da aplicação da terapia fotodinâmica, eu poderia trazer exemplos que, como eu disse, estão relacionados com o tratamento de câncer, que a gente encontra bastante coisa na literatura, ou tratamento de doenças epidérmicas, e até mesmo outras aplicações que não se restringem a essas que eu comentei. Mas eu quis contextualizar e trazer uma aplicação mais recente, dada a realidade que nós nos encontramos atualmente em relação à COVID-19. E estudos de 2020, eles já sugeriam a TFD como grande potencial para ser aplicado nesse sentido. Uma vez que a terapia fotodinâmica, ela não é seletiva quanto ao tipo de micro-organismo, e você tem aplicações em bactérias, fungos, parasitas e vírus. E os micro-organismos, eles têm uma dificuldade em desenvolverem resistência a esse método. E nesse sentido, seria interessante propor uma aplicação contra a COVID, uma vez que novas ondas da doença, novos surtos estão surgindo, novas variantes. Então, a terapia fotodinâmica, ela poderia, por exemplo, ser associada com nanomateriais, no intuito de você melhorar a eficiência de inativação de micro-organismos, e poderia ser aplicada em desinfecção de superfícies e tecidos, por exemplo, utilizando uma luz artificial ou a própria luz do sol. Eu sei que, atualmente, o meu ex-orientador do doutorado, ele trabalha com um grupo de pesquisa da química, nesse sentido de tentar desenvolver uma máscara autoesterilizante, ou então, alguma forma de você desenvolver uma superfície autoesterilizante. Além disso, essa proposta tem uma aplicação ambiental, dado que esses fotossensibilizadores se degradam e não impactam no meio ambiente, e, a depender do tipo de material que fosse empregada nesse sentido, ainda teria um baixo custo de produção. Uma outra aplicação, também de estudos do início de 2020, seria no tratamento de águas residuais, no qual uma primeira análise apresentou indícios de que a COVID pode estar presente nessas águas e o tratamento que é dado, usualmente, não ser eficaz no combate. E, uma vez que esses fotossensibilizadores podem ser imobilizados e associados a diversas outras coisas, nós também poderíamos aplicar ela nesse sentido. E, por último, tem um estudo relacionado com a nanopartícula de dióxido de tutâneo, como uma nova forma de você inibir infecções virais, e, mais uma vez, você poderia associar fotossensibilizadores a essa nanopartícula e unir as propriedades intrínsecas do material com a produção de espécies reativas e outras propriedades fototérmicas para combater a COVID. E, em respeito à minha apresentação, o objetivo dela é apresentar um pouco do meu trabalho de doutorado, tentando passar para vocês a necessidade que nós temos em utilizar diversas técnicas quando nós comentamos sobre a caracterização de fotossensibilizadores. E, nesse sentido, a técnica de lente térmica, tanto contínua, com uma excitação contínua, como a lente térmica pulsada, elas se apresentam de forma satisfatória para ajudar nessas caracterizações. Além disso, eu também queria comentar um pouco sobre os mecanismos de fotodegradação e dos efeitos que estão presentes no sinal de lente térmica pulsada. Como eu havia mencionado, a técnica de lente térmica, ela era a principal técnica utilizada no grupo de pesquisa no qual eu fiz o meu doutorado. E, para quem não conhece, o efeito de lente térmica foi descoberto, ele foi primeiramente observado em 1965 e o modelo descasado surgiu com a proposta de Schem em 1992, que é o modelo que nós utilizamos ainda hoje no laboratório. Nele, nós utilizamos um laser que é responsável por promover a excitação da amostra e um laser para provar o efeito de lente térmica. Então, inicialmente, o laser de prova incide no material, ele fica constantemente atravessando a amostra e sendo monitorado por meio de um foto de diodo. E, com a incidência de um laser de excitação, no qual a amostra absorva a energia proveniente desse laser, é gerado um gradiente de temperatura e, devido à variação do índice de refração, ocorre uma variação na intensidade do laser de prova e, consequentemente, gera o transiente característico da lente térmica. Aqui na ilustração inferior, é a montagem de lente térmica pulsada e é uma montagem muito parecida com a lente térmica contínua, com a diferença que a gente não tem a necessidade de utilizar o obturador mecânico para controlar a incidência do laser de excitação na amostra e, além disso, nas nossas montagens experimentais, o laser de prova e o laser de excitação, eles incidem na amostra de tal forma que a gente considera um modelo no qual eles estejam colineares. A gente tenta fazer uma montagem no qual o ângulo entre os dois feixes é muito pequeno. E, no caso particular das minhas amostras, que você tem fotoreação ocorrendo além do efeito de lente térmica, a gente considera que o coeficiente de absorção óptico pode ser escrito em termos da concentração do reagente e do produto, além da absortividade molar do reagente e do produto e do coeficiente de absorção óptico do solvente. No caso que ainda há uma conservação, a gente reescreve essa expressão em termos do beta-zero, que é o coeficiente de absorção óptico do reagente no tempo inicial, e do épsilon, que é a razão entre as absortividades molares do produto e do reagente. Além disso, devido à incidência do laser de excitação, é gerado um gradiente de temperatura no material, e esse gradiente de temperatura pode ser descrito por meio da equação de difusão de calor e possui a difusividade térmica, parâmetros relacionados ao laser de excitação, como a potência e o raio na cintura do feixe de excitação, além do θ, e está relacionado com a amplitude do sinal de lente térmica. E ele pode ser escrito em termos da fração de energia que é convertida em calor, da densidade e do calor específico do material. Além disso, como eu comentei sobre a parte de fotoreação, essa fotoreação é descrita por meio do gradiente de concentração e ele é descrito pela equação de difusão de massa. E nos trabalhos que eu vou apresentar ao longo do seminário, nós utilizamos uma abordagem numérica para fazer a utilização dos ajustes dos transientes de lente térmica. Além disso, esse gradiente térmico e de concentração, eles afetam o caminho óptico do laser de prova e a diferença induzida, ela é escrita explicitamente em função desses dois gradientes. E um outro detalhe é que, além das informações que nós conseguimos obter do transiente de lente térmica no período de excitação do laser, outras informações, elas são provenientes da parte em que o laser é interrompido pelo obturador mecânico e nós conseguimos obter informações relacionadas ao processo de relaxação térmica, de difusão de massa ou até mesmo da fotoreação em si. Iniciando agora a primeira parte do meu trabalho de doutorado, que foi uma análise, como eu havia comentado, da protopericina, da fotoconversão da protopericina em pericina. Para esse trabalho, nós utilizamos amostras de protopericina em concentrações diferentes e em potências do laser de excitação diferentes. Essas amostras foram preparadas, diluídas em etanol. E no espectro de absorção, nós podemos observar um amplo espectro na região do visível em relação à protopericina e para a hipericina nós observamos picos mais característicos. Mas o que vale ressaltar é que para a protopericina ela possui uma absorção considerável no comprimento de onda do laser de excitação, enquanto que tanto a protopericina quanto a hipericina não possuem absorção no comprimento de onda do laser de prova, um fator que é muito crucial para a lente térmica. E, além disso, quando a gente vai trabalhar os resultados obtidos para a protopericina, existem vários fatores que ficam livres para o ajuste e um ajuste multiparamétrico ele passa a ser muito complicado. Então, a gente tenta fixar alguns dos parâmetros antes de analisar, digamos assim, o parâmetro que nós temos maior interesse. Para o caso da protopericina, nós consideramos que os parâmetros térmicos poderiam ser aproximados pelos valores dos parâmetros para o solvente e realizando a medida no etanol e fazendo o ajuste desse transiente, nós obtivemos o valor da difusividade térmica e o valor do coeficiente de absorção do solvente e associamos esse resultado a alguns valores obtidos na literatura e ainda, para o valor do parâmetro ε, nós consideramos que, num regime de tempo muito curto, o transiente de lente térmica é governado pelo efeito térmico e o ε poderia ser relacionado com a amplitude do sinal de lente térmica da hipericina com a amplitude do sinal de lente térmica da protopericina. E o valor que a gente conseguiu ainda foi comparado com valores relativos de absorvância medidos pelo espectro de absorção. e como os dois foram condizentes, nós utilizamos o valor encontrado junto com os outros parâmetros para trabalhar o transiente de lente térmica da protopericina em diferentes potências do laser de excitação e diferentes concentrações. E a partir do ajuste desses transientes, nós observamos que havia uma relação linear entre a taxa de fotoconversão da protopericina com a concentração de protopericina. E buscando uma maneira de confirmar esse comportamento, nós ainda realizamos medidas utilizando um espectrofotômetro associado a um fotorreator e consideramos uma reação de primeira ordem. E vale ressaltar ainda que como essas duas medidas são diferentes, já até mesmo pelo intervalo de concentração que nós trabalhamos na lente térmica e as medidas de absorção, fora o fato que no caso da lente térmica a distribuição de intensidade é conhecida, não existe relação entre a constante de fotoreação que nós obtivemos pela lente térmica e pelo espectro de absorção. Ainda assim, nós conseguimos observar pela taxa de fotoreação obtida pela cinética de fotoreação do espectro de absorção, que ela apresenta um comportamento linear com a protopericina. E se nós considerássemos inicialmente que essa fotoconversão que ocorre, ela é de primeira ordem, nós esperávamos que essa taxa de fotoreação não seria dependente da concentração de protopericina, mas pelos nossos resultados nós observamos que ela depende e isso indica que há processos intermediários na fotoconversão da protopericina em hipericina. E para tentar explicar esses processos intermediários, nós consideramos uma forma denominada hidropropericina e uma forma fotocrômica que sofre uma rápida troca de um átomo de hidrogênio. Então nós desconsideramos essa forma fotocrômica e de maneira simplificada nós consideramos que o processo de fotoconversão envolvia a hidropropericina. E dessa forma nós conseguimos explicar que o processo era baseado em duas protopericina que com a energia do fóton resultavam na protopericina mais o seu processo intermediário, no caso a hidropropericina, e que essa hidropropericina mais o oxigênio molecular resultava em uma molécula de peróxido de hidrogênio mais a protopericina. Então, esse processo era governado por uma constante de fotoreação característica e dependente da concentração de protopericina. Então, nesse sentido, eu acredito que a lente térmica se mostrou capaz de ser aplicada no estudo de fotossensibilizadores e esse comportamento dos intermediários do processo de fotoconversão podem ser aprofundados utilizando técnicas complementares e nesse sentido podem beneficiar a busca em uma nova rota sintética de produção de hipericina. Agora, mudando um pouquinho o assunto, indo para a parte de análise dos mecanismos de fotodegradação e dos processos de produção de espécies reativas do oxigênio, no meu doutorado, como eu havia mencionado, eu trabalhei com alguns corantes, como a eritrozina, no intuito de tentar compreender melhor a relação entre o estado tripleto desses corantes com o processo de fotodegradação. Nesse caso, como o processo em si já é muito complexo, porque diversos fatores como o pH e a temperatura podem influenciar nas análises, eu realizei essas medidas à temperatura constante e pH constante e além disso, diversas técnicas foram associadas e cada técnica foi adotada um intervalo de concentração para a gente obter uma melhor sensibilidade do sinal. E esses mecanismos de fotodegradação, eles dependem de diversos tipos de interação, como interações do tipo corante-corante, corante-oxigênio e corante-mais-supressores e nesse sentido, nós também aplicamos alguns supressores para tentar isolar esses tipos de interação e obter alguma resposta se há realmente uma relação direta entre o tempo de vida do estado tripleto com a fotodegradação. No caso, existe um supressor do estado tripleto para esses corantes, que é a mercaptoetilamina, que é abreviado como MEA, e nós podemos ainda, por meio da injeção de gás nitrogênio na solução, realizar uma purga de oxigênio da solução e ainda utilizar a ácida de sódio como um supressor do oxigênio singlete. E dentro desse trabalho, uma das técnicas que eu utilizei para medir o tempo de vida do estado tripleto desses corantes foi a transmitância resolvida no tempo. Ela consiste em você monitorar a intensidade de um laser de prova e utilizar um laser de excitação pulsado para promover as moléculas do estado fundamental para o estado tripleto. E no caso desses fotossensibilizadores, quando essas moléculas estão no estado tripleto, ocorre uma mudança no espectro de absorção. E devido a essa mudança no espectro de absorção, a amostra passa a absorver esse laser de prova e a gente tem uma mudança na intensidade. Além da transmitância resolvida no tempo, eu também utilizei a cinética de fotodegradação por meio do espectro de absorção e de emissão e para isso nós utilizamos um espectrofotômetro e um fluorímetro associado com uma câmara de LED que era responsável por promover a degradação dessas amostras. E embora sejam condições experimentais bem distintas, uma das coisas que nós observamos é que a cinética de degradação por meio do espectro de absorção ou emissão se mostrou bem similar. Além disso, quando a gente parte para a análise dos tempos de vida do estado tripleto que foram obtidas por meio da transmitância resolvida no tempo e ajustadas por meio de um decaimento exponencial, nós observamos que conforme há um aumento na concentração de eritrosina, há um decaimento do tempo de vida no estado tripleto que pode estar relacionado com um tipo de interação corante-corante, é um efeito autossupressor que o próprio fotossensibilizador desempenha no seu próprio estado tripleto. Além disso, para as medidas de tempo de vida que foram realizadas na presença do MEA, os resultados foram condizentes, uma vez que era esperado que esse supressor inibisse o estado tripleto e o tempo de vida foi praticamente a zero. Já para a purga de oxigênio da solução, houve um aumento no tempo de vida do estado tripleto, uma vez que nós estamos diminuindo as interações do tipo corante-oxigênio. E para o caso da azida, há uma diminuição do tempo de vida que quando nós, além da azida de sódio, promovemos também uma purga de oxigênio, nós conseguimos observar que a azida de sódio, além de ser um supressor do oxigênio cinglete, ela também atua como... ela também acaba interagindo com o estado tripleto da eritrosina. Já quando a gente trata as cinéticas de fotodegradação que foram realizadas, inicialmente podemos notar que a presença dos supressores não afeta o espectro de absorção do fotossensibilizador, entretanto a cinética de fotodegradação é bastante alterada pela presença desses supressores. Para o caso do nitrogênio, a ausência de oxigênio na solução promove um atraso na fotodegradação desse fotossensibilizador, enquanto que quando nós inibimos a transição para o estado tripleto, há uma formação de um composto estável, que é observado aqui no espectro de absorção e até mesmo pela cinética de fotodegradação. Já para o caso da cinética de fotodegradação da eritrosina, que foi observada pelo espectro de emissão, não houve mudança inicial devido à presença desses supressores e também não houve mudança significativa em relação à cinética de fotodegradação. E a observação de resultados distintos na cinética de absorção e de emissão já é um indicativo de que quando nós temos a necessidade de caracterizar um fotossensibilizador, a gente não pode empregar apenas uma única técnica. E tentando compreender melhor o efeito que surgiu com a inibição do estado tripleto do corante, nós também realizamos medidas em função da concentração desse supressor do estado tripleto. E o que nós observamos é que a partir de uma dada concentração começa a surgir a formação desse composto estável. De maneira similar para o espectro de emissão, nós também podemos observar que para uma dada concentração da mercafetotilamina, que nós associamos à formação de alguma micela ou algo similar, esse composto estável deixa de ser fluorescente na região do visível. E tentando detalhar um pouquinho mais essa questão desse composto que é formado, nós utilizamos ainda corantes similares, outros xantenos, no caso a eusina e a fluorescenteína, para tentar observar qual que seria o resultado da presença da mercafetotilamina com esses corantes. E como podemos observar, para a eusina, os resultados foram bem similares ao que a gente tinha observado para a eritrosina, mas no caso da fluorescenteína não houve essa formação, houve uma proteção em relação à fotodegradação do corante. E no caso da fluorescenteína, esse é um resultado que já era conhecido da literatura. O mesmo resultado, a mesma conclusão também foi feita em relação à cinética obtida por meio dos espectros de emissão, no qual, para a eusina, nós tivemos um resultado similar para a eritrosina, e para a fluorescenteína nós observamos uma proteção na fotodegradação. Além disso, nós também temos a cinética de fotorreação na presença da azida de sódio, como eu havia mencionado, um supressor do oxigênio cinglete, e na ausência do oxigênio cinglete, nós observamos que também há uma redução da fotodegradação desses fotossensibilizadores. Agora, um caso particular da azida de sódio foi observado em relação ao espectro de emissão, no qual a presença da azida de sódio diminuiu a intensidade do espectro de emissão inicialmente, antes da amostra ser exposta à câmara de LED, o que indica que, além de interagir com o estado tripleto da eritrosina, a azida de sódio também interage com o estado cingleto do corante. E as medidas de cinética de fotodegradação também apresentaram um deslocamento do máximo de absorção para comprimentos de onda menores quando nós utilizamos a azida de sódio. Já para a técnica de lente térmica, nós fizemos uma análise qualitativa do sinal de lente térmica e que foram condizentes com as medidas de transmitância resolvida no tempo. Por exemplo, quando analisamos a eritrosina em função da concentração, nós conseguimos observar uma mudança na taxa de fotoreação, que, como eu havia mencionado, pode estar relacionada com a interação do tipo corante-corante nos mecanismos de fotodegradação. Já para o caso da ausência de oxigênio, nós notamos uma diminuição da taxa de fotoreação e, para o caso do meia, a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso, porque pode ser que a formação desse composto estável e a variação do coeficiente de absorção estejam competindo com a parte térmica do transiente e o efeito esteja sendo mascarado no sinal de lente térmica, embora, inicialmente, parece haver uma proteção da fotoreação. Já para o caso da azida de sódio, essa análise qualitativa também demonstrou que há uma mudança na taxa de fotoreação, além de um aumento na amplitude do sinal que reforça a questão da interação da azida de sódio com o estado singleto da eritrosina, já que essa amplitude do sinal de lente térmica está relacionada com a eficiência quântica de fluorescência. E esse tipo de análise que foi feita na eritrosina, ela tinha como objetivo tentar compreender esses mecanismos de fotodegradação e, além de compreender os mecanismos de fotodegradação, era analisar se existia uma relação direta entre o estado tripleto com a fotodegradação. Mas, como nós vimos, resultados distintos foram observados para diferentes técnicas em corantes similares, que foram a eritrosina, a eusina e fluorescina, e o que ressalta a necessidade de se utilizar diversas técnicas para fazer esse tipo de caracterização. Além disso, não foi possível isolar o papel do estado tripleto nesse processo, uma vez que as contribuições do tipo corante-oxigênio ou corante-corante também são primordiais para o processo de fotodegradação. E, só complementando, a lente térmica, mais uma vez, ela se mostrou possível de ser aplicada nesse tipo de análise. E, uma vez que a lente térmica consegue trazer algumas informações complementares, nós decidimos também utilizar a técnica de lente térmica pulsada. E, quando nós conversamos sobre a lente térmica pulsada, diferentes efeitos podem ser observados e que dependem da escala de tempo que você está utilizando. No caso da lente térmica pulsada, na região de microsegundos, para o caso de fotos sensibilizadores, é observado um efeito que na literatura existia uma ambiguidade quanto à origem desse efeito. Alguns autores sugeriam que esse efeito estava relacionado à absorção do estado tripleto e outros diziam que esse efeito estava relacionado com a geração de calor no processo de relaxação do oxigênio. E, nesse resultado, para a eritrosina, nós podemos observar esses efeitos que eu estou comentando, que na escala de segundos, nós temos o processo de relaxação térmica, devido à incidência do pulso na amostra, e para a escala de microsegundos, nós temos esse efeito particular de fotos sensibilizadores, além desse efeito oscilatório na escala de nanosegundos. E, uma vez que nós temos todos esses efeitos presentes no sinal de lente térmica pulsada, nós decidimos utilizar novamente a eritrosina por aquelas características relacionadas ao estado tripleto que eu havia comentado, e, além disso, nós utilizamos também a água para fazer medidas e tentar descrever o efeito oscilatório e para confirmar que esse efeito na escala de microsegundos não estaria presente. E foi o que nós observamos quando fizemos medidas de lente térmica pulsada na água, no qual nós temos o processo convencional de relaxação térmica. O efeito na escala de microsegundos não aparece para a água e o efeito oscilatório, como é mais geral de fluidos, ele apareceu novamente. E, na tentativa de tentar descrever esse efeito oscilatório, nós consideramos que, além do gradiente térmico, existia uma pressão induzida devido à incidência do pulso e que essa pressão induzida afeta o caminho óptico do laser de prova e deve ser considerada quando nós escrevemos a diferença de fase induzida. E, como eu havia mencionado, o gradiente térmico é governado pela equação de difusão de calor e o efeito de pressão induzida, ele é descrito por meio dessa equação aqui que relaciona o coeficiente de expansão térmico do material, além da velocidade do som no fluido, mais o coeficiente, o calor específico do material. E, utilizando o software Console Multiphysics e esse modelo proposto, nós conseguimos realizar simulações computacionais e, pelos resultados que nós obtivemos, nós concluímos que o modelo que foi proposto era condizente com os dados experimentais observados para esse efeito oscilatório na escala de nanosegundos e ainda conseguimos tirar algumas informações adicionais por meio da simulação, no qual nós vimos que, no momento do pulso do laser, o efeito de pressão é predominante e o efeito térmico passa a governar apenas em escalas temporais maiores. Além disso, nós também conseguimos compreender melhor a influência de cada um desses parâmetros nesse efeito oscilatório e nós concluímos que o CS está relacionado com a distância temporal entre esses picos, assim como o tempo, o TC, o tempo característico de formação da lente térmica é para a lente térmica e o beta e o dndp, eles estão relacionados com a amplitude do sinal, assim como é o teta para a expressão do sinal de lente térmica. E voltando um pouco sobre o efeito na escala de microsegundos, como eu havia mencionado, ocorre, existia aquela ambiguidade na literatura com relação à origem desse efeito e utilizando as medidas de transmitância resolvida no tempo mais uma purga de oxigênio na solução de eritrosina ou uma saturação de oxigênio na solução, nós conseguimos analisar os dois transientes obtidos pela transmitância resolvida no tempo mais a lente térmica pulsada, que eu peguei a parte do efeito e ajustei novamente por um decaimento exponencial e os resultados, além de serem similares em técnicas diferentes, também observando a amplitude do sinal na ausência ou na saturação de oxigênio, nós imaginávamos que se esse efeito estivesse relacionado com a geração de calor por parte do oxigênio, haveria ou uma amplificação ou uma redução, mas não foi o que nós observamos, o que ajudou a concluirmos que esse efeito está, na verdade, relacionado com a absorção da banda do estado tripleto por parte da eritrosina. e uma vez que nós observamos que essa absorção do estado tripleto ela desempenha um papel importante no transiente de lente térmica pulsada, a gente avaliou também se esse tipo de absorção influenciava o sinal de lente térmica contínua e para isso nós realizamos uma medida de lente térmica contínua monitorando simultaneamente a transmitância do feixe de prova e concluímos que para o sinal de lente térmica contínua esse tipo de absorção não influenciava até porque na lente térmica contínua você tem menos moléculas sendo promovidas para o estado tripleto. E esse tipo de estudo ele serviu para reforçarmos a utilização da técnica de lente térmica na caracterização desse tipo de composto e, além disso, ele abre a possibilidade da lente térmica pulsada ser aplicada em estudos de tempo de vida de fotossensibilizadores. quando nós analisamos o transiente de lente térmica contínua nós vimos que esse tipo de absorção não influencia o transiente. E antes de concluir e agradecer novamente eu queria fazer um comentário a respeito agora de quais seriam os próximos passos para a minha pesquisa novamente essa parte do doutorado e do meu mestrado eu realizei na Universidade Estadual de Maringá mas agora eu faço parte da UFU sobre a supervisão do professor Acasso e a ideia do nosso projeto de pós-doutorado é associar quantum dots de CDSE com nanobastões de ouro no intuito de você casar a emissão desses quantum dots com a absorção dos nanobastões e produzir filmes a partir dessa associação. O projeto como o professor Jorge estava conversando comigo no começo da apresentação ele acaba envolvendo diversas instituições eu trabalho formalmente com a UFU mas eu desempenho as medidas atualmente aqui em Maringá e além disso há uma colaboração com o TFPR de Londrina com o professor Sidney que está ajudando com essa parte das nanopartículas e dos quantum dots e no momento eu estou tentando otimizar a produção desses filmes os primeiros filmes que nós construímos eles acabaram não tendo a qualidade ótica necessária que uma amostra precisa ter para que a gente realize medidas de lente térmica então nesse sentido eu estou tentando otimizar esse processo da formação desses filmes além disso no primeiro momento a gente teve problemas com o porta-mostra porque os filmes acabavam ficando grudados no porta-mostra então eu estou basicamente nessa etapa de tentar encontrar qual é a melhor forma para que esses filmes saiam em termos de integridade do molde e em termos de qualidade ótica do material eu queria agradecer novamente a atenção que vocês me deram e eu espero que o seminário tenha complementado o conhecimento de vocês em algum sentido muito obrigado Vinícius estamos abertos agora para perguntas alguém deseja fazer uma pergunta? eu tenho um você mostrou em alguns lugares mas o esquema da estrutura das moléculas principais os nomes são como eritrina e proeritrina está correto isso? ah, desculpa professor, não consegui compreender você mostrou, se você voltar um dos dados aí para trás vai aparecer, em algum lugar aparece a estrutura das moléculas principais aí que você acho que seria isso se você tinha um pouco mais onde apareciam só as duas de cima eu não estou conseguindo enxergar aqui peraí, deixa eu professora Mariana estava certa eu estou ficando cego além de surdo eu estou vendo aqui que a a diferença entre a próto-hipericina e a hipericina é se eu não me engano é basicamente uma ligação, professor é uma ligação aqui então você passa de uma de ter um SP3 nesses dois carbonos aí para um SP2 e aí você faz esses carbonos aí estão fazendo ligação estão fazendo três ligações covalentes só em vez de fazer quatro e você mostrou eu não sei se eu acho que foi isso ali para trás você mostrou a diferença da absorção desses dois e a diferença é gigantesca isso está aparecendo a tela para vocês porque para mim não aparece está está aparecendo esse aqui são os espectros de absorção e é simplesmente aquela ligação lá deu essa diferença gigantesca sim é uma mudança muito sutil em termos de estrutura apenas uma ligação que você muda entre esses dois compostos e são compostos muito distintos entre si dá a impressão de que a absorção toda está ocorrendo naquela região né aquela parte apenas ali da molécula ah sim se você não se você fizer uma média ali você não deveria ver diferença quase nenhuma está indicando que a a ação ocorre ali daquele lado onde está tem aquela aquela diferença tem algum estudo sobre isso alguma uma intuição a respeito de por que que isso acontece é professor eu não sei dizer assim se existe algum estudo específico relacionando a essa mudança eu acredito que tenha sim inclusive eu acredito que tenha estudos que é sejam provenientes aqui da UENC porque nessa parte do doutorado eu trabalhei muito muito em conjunto com com o departamento de química né eles trabalham demais com esses fotossensibilizadores eles trabalham no no intuito de fazer até mesmo mudanças estruturais para você ter funcionalização desses fotossensibilizadores associar eles a algum outro material mudar por exemplo polaridade essas coisas todas eu acredito que nessa parte química provavelmente tenha sim um estudo explicando com mais detalhes essa questão do por que dessa dessa mudança nas propriedades óticas serem tão intensas e ter uma mudança estrutural tão pequena quanto a que dá para ver ali pelas figuras sim tem uma uma pergunta aqui do de Jaumir de Jaumir se você quiser eu posso ler a pergunta mas se você quiser eu estou vendo eu estou vendo também você está vendo ou está? estou ele perguntou em relação ao DNDP né que a variação de pressão induzida é devido a pressão de radiação que conhecemos nos livros da física básica Jaumir é sim essa pressão induzida ela está relacionada com a pressão de radiação também se você quiser também entrar em mais detalhes sobre essa parte de pressão de radiação o Cilme ele desenvolveu dois trabalhos bem legais sobre pressão de radiação um inclusive que foi publicado na Nature e esse efeito oscilatório que a gente observa ali é devido a incidência do fóton no material aí você perguntou que você pode falar um pouco mais sobre o porquê do sinal oscilar no regime de nanosegundos como as contribuições térmicas de pressão agem para que haja oscilação a sua pergunta em si também não ficou muito claro para mim em termos do da oscilação do sinal eu não não sei se eu compreendi exatamente o que você quer dizer você diz sobre esse efeito oscilatório aqui na verdade o efeito oscilatório em si ele é oriundo dessa pressão induzida no material e ele é uma contribuição a partir do momento que você incide o pulso de laser na amostra e você gera o gradiente térmico você gera também essas ondas acústicas dentro do material e essas ondas acústicas é que dá essa cara oscilatória para o transiente e esse transiente aqui acabei talvez não deixando claro para você ele é descrito por aquele modelo teórico que eu apresentei durante a apresentação eu não sei exatamente se eu respondi o que você perguntou porque eu também não consegui entender muito a sua pergunta mas se você quiser perguntar novamente parece que o Djalmira está satisfeito o professor Werneck tem uma pergunta na verdade eu tenho mais de um obrigado Vinícius pelo seminário muito bom claro eu tenho uma pergunta na verdade é meio que o Djalmira está falando aí se você quiser complementar aí ou se quiser voltar é o Djalmira comentou aqui parece ser melhor que o espalhamento briluã é eu não eu não tenho conhecimento do espalhamento de briluã não trabalhei com com efeito então não sei te dizer Djalmira eu vou pedir desculpa nesse sentido pois é então eu tenho mais uma porque o Jorge me chegou então eu vou primeiro pela do Jorge porque é lá naquela figura onde você tem o espectro de absorção se não me engano né e você está no pontinho ah deixa eu ver se eu faz meu tem problema com o meu som de vez em quando tem problema melhorou aí melhorou certo bom é tema no maluco então naquele naquela figura que você estava discutindo com o Jorge você muda a ligação química um pouquinho e aí muda bastante o espectro né você consegue voltar naquela figura lá do espectro ou das estruturas é tinha tinha uma estrutura na verdade espectro que tinha depois talvez você interesse voltar na estrutura primeiro o espectro eu olho isso aí como eu não sou fundamental não sou químico não sou nada então aí eu fico aí com dúvida é mas eu tenho alguma importe eu pelo menos olhando as duas figuras as duas curtas aí por exemplo me parece que os dois picos que aparecem na vermelha é bem pronunciado né 550 em torno de 590 mais ou menos ele parece que esses dois picos já estão presentes na preta exceto que a preta está um pouco gorda e aí você não esse não está bem pronunciado é o que me parece aí agora quando você muda a ligação me parece que você torna-se mais muda a frequência natural de alguns graus de liberdade e eles sobrevivem na mesma posição é o que me parece aí por isso que aí você vê mais é mais chato né enquanto os outros estão meio que bagunçado devido a outros graus de liberdade provavelmente que se focam esse ficam eu só estou pensando aí alto na verdade tem uma diferença grande na intensidade também né sim é exato mas eu acho que a posição está por aí a posição é a posição não parece ter mudado na verdade você tem tem dois picos tem um terceiro pico entre os dois né que aparece como um ombro e que é visível na coisa preta também agora as intensidades estão completamente diferentes é mas não sei se está normalizado isso aí pode ser que o fato de você ter grau de liberdade de provécie na mesma região você a energia você contribui não essa curva está lá embaixo essas curvas são normalizadas não mas as alturas relativas dos picos estão muito diferentes isso é verdade isso é verdade a altura relativa é diferente bom mas é porque eu tento entender de maneira simples não necessariamente é assim você tem algum comentário aí por exemplo essa 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 questão da mudança no espectro de absorção você tem picos bem mais característicos no caso da hipericina mas além disso acabei não trazendo aqui na apresentação há uma mudança muito grande também no que a gente observa na lente térmica porque para o sinal de lente térmica da protohipericina nós observamos o transiente que ele tem característico a fotoreação é quando você tem essa diminuição na intensidade começa a ocorrer uma variação do coeficiente de absorção da amostra e você tem uma mudança na intensidade aqui antes de retornar para a intensidade inicial no processo de relaxação térmica para a protohipericina a gente tem um transiente que ele para a hipericina desculpa a gente tem um transiente que ele é similar a esse do etanol no qual a gente só observa o processo térmico no transiente de lente térmica o que é um indício que a gente consegue associar a essa mudança aqui ao processo de fotoconversão então embora aparentemente haja só uma mudança de intensidade igual o senhor sugeriu ali no espectro de absorção para outras técnicas a gente também observa comportamentos distintos mesmo tendo essa pequena mudança estrutural a segunda pergunta na verdade seria a primeira é com respeito eu não sei se entendi bem quando você foi em algum slide antes desse né bem antes você vai saber quando eu falar provavelmente você falou que a taxa de absorção eu não lembro exatamente qual sistema estava isso independe da concentração e aí eu acho que eu tentei fazer assim tentei acomodar isso naquilo que eu esperava é você espera independente da concentração mais a taxa de absorção ela não é uma taxa de absorção é uma taxa de fotoreação a taxa de fotoreação quando a gente considera a fotoreação da protopericina digamos assim quando a gente diz por exemplo fotoreação pode ser diversos fatores pode ser uma fotodegradação como é o caso dos corantes xantenos da eritrosina ou pode ser uma fotoconversão que é o caso da protopericina da protopericina em pericina e essa taxa de fotoconversão que a gente esperava que ela não dependesse da concentração mas assim a gente esperava que ela não dependesse porque no modelo teórico a gente associa esse processo a uma reação de primeira ordem no qual uma molécula de protopericina estaria produzindo diretamente uma molécula de hipericina só que aí os resultados que a gente observou experimentalmente a gente acabou verificando que essa taxa de fotoconversão ela depende sim da concentração de protopericina pois é mas mesmo aí se você tem uma se uma produz um efeito se você tem N delas não produzia N não seria multiplicativo eu acho que estou tentando simplificar demais por isso que eu esperava por exemplo que dependesse da concentração só isso não entendi eu entendi a sua lógica mas funciona um pouco diferente não é minha ingenuidade teórica muito bem obrigado viu Vinícius vamos ver aqui se temos o Djalmir ficou satisfeito com a sua resposta pelo que eu estou vendo aqui os alunos aí o pessoal experimental ninguém quer fazer nenhuma pergunta tivemos um bom número de quando o pessoal está pensando se vai fazer deixa eu fazer uma coisa ainda mais ainda mais ingênua me explica de novo o que é fotodegradação a fotodegradação são é é um processo pelo qual esse fotossensibilizador passa no qual quando exposto à luz você tem diversos tipos de mecanismos acontecendo por exemplo deixa eu voltar é eu estou perguntando eu estou perguntando porque eu não tenho vergonha de perguntar ah não não tem problema nenhum eu até agradeço eu agradeço a interação com é um ingênuo que eu estou provocando você mas não é isso não é porque não é sem problema não é sem problema é o fotossensibilizador quando você incide luz nesse nesse tipo de composto ele tem essa transição digamos assim simplificada em que ele pode ir para o estado singleto excitado o primeiro estado singleto assim como ele pode transitar para o estado tripleto e ele pode ter esses decaimentos por emissão fluorescente ou por emissão fosforescente no caso do estado tripleto e quando a gente fala na fotodegradação nem todas as moléculas que entram nesse ciclo elas retornam para esse ciclo elas estão aptas a voltar a ir para o estado singleto ou ir para o estado tripleto porque elas também há etapas nesse tipo de transição que fazem com que resultem formas que eles denominam de semi-oxidada ou semi-reduzida do 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 fotossensibilizador que no caso seria o processo de degradação desses corantes e essas moléculas que acabam indo para essa forma semi-reduzida ou semi-oxidada elas não voltam a a a serem excitadas para esses outros estados ou seja elas deixam elas deixam de participar desse ciclo então você tem uma uma diminuição por exemplo devido a degradação da produção das espécies reativas de oxigênio então você poderia excitar num comprimento de onda e depois ela emitir em outro caso desse processo eu disse praticamente mesmo ou não depende você poderia ter um cenário que você degrade a amostra e ela passe a por exemplo absorver em outro comprimento de onda mas no caso desses fotossensibilizadores aqui o tipo de análise que eu fiz era se elas como que elas se mantinham por exemplo absorvendo em 532 que era o comprimento de onda do laser de excitação eu não fiz uma análise complementar por exemplo das formas reduzidas ou oxidadas até porque para as técnicas que eu utilizei você não digamos assim você pode até pensando assim por alto um teste você poderia por exemplo pegar uma amostra dessa colocar numa cubeta de quartzo de quatro faces polidas deixar ela na câmera de LED e você deixar por um tempo bem grande e você garanta que ocorreu a fotodegradação de todas as moléculas e você poderia por exemplo tirar o espectro de absorção e emissão e ver se há uma absorção ou emissão em algum comprimento de onda em específico assim como também você poderia se por acaso observar uma absorção você poderia tentar fazer uma montagem de lente térmica específica para a amostra que você quer medir é uma coisa que só complementando um pouco a ideia e eu não deixei muito claro lá aqui na UEM nós possuímos diversos tipos de excitação tanto que eu comentei sobre contínua e pulsada em diferentes comprimentos de onda e no caso o 532 ele foi escolhido por ser uma região que nós tínhamos um laser disponível e a minha amostra ela absorvia mas nada te impede de montar uma lente térmica em outro comprimento de onda inclusive eu cheguei a trabalhar com um outro fotossensibilizador que também é bastante aplicado na terapia fotodinâmica que é o azul de metileno e o azul de metileno a gente precisava fazer uma montagem invertida no qual o hélio neônio em 633 ia gerar o efeito de lente térmica porque a amostra absorvia nesse comprimento de onda e como ela não tinha absorção do 532 a gente utilizava ele como laser de prova muito obrigado o Vinícius tem mais uma pergunta do Djalmir quanto ao calor gerado pelo oxigênio singlete a gente não conseguiu determinar específico por meio do sinal de lente térmica a partir dele a gente viu alguns estudos de medidas específicas para o oxigênio eu vi algo a respeito sobre medidas de luminescência da emissão do oxigênio singleto só que o problema desse tipo de medida é que ele exigia um sensor que a gente não tinha disponível aqui na UEM mas por meio da lente térmica só finalizando a gente não determinou o calor gerado ok bom se não temos mais nenhuma pergunta vamos agradecer ao Vinícius e esperar que essa situação se resolva o mais breve possível infelizmente não está aparecendo que é isso que vai acontecer de maneira que o o Vinícius possa 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 finalmente conhecer o Uberlândia né e vir aqui vir aqui comer comidinha mineira então muito obrigado eu que agradeço pelo seminário muito bem apresentado muito interessante e você tem recebido os e-mails que eu tenho mandado né com os seminários então o seminário tem assim o nosso nosso